Música Bem vindos a mais um episódio de Feed the Beast Pride Pack Um pack montado por mim, para nós Que está no Launcher Feed the Beast É isso daí, tu pode baixar lá, é só escrever no pack code MLEANECO com E maiúsculo Bom, fiz uma área para o Botânia Uma área bem legalzinha Acho que ficou bem legal Eu vou falar um pouquinho sobre ela Vamos ver o que temos aqui Estou gerando mana A partir da mesinha do Flames ainda Então temos a mesinha do Flames Bastante charcoal aqui Das minhas árvores ali E está gerando uma boa quantidade de mana Como vocês podem ver O que eu fiz mais para a Botânia Além do meu Runic Altar Que eu estou utilizando ele para fazer várias e várias runas Vocês podem ver aqui que eu já tenho bastante Tem uma boa quantidade de runa Para mim está faltando mais um pouquinho de air Eu estou precisando de fazer algumas runas de ar e tal Mas eu fiz bastante runa No Runic Altar Mas o que mais que eu fiz mesmo Foram blocos Mas antes de falar dos blocos Eu vou falar sobre isso aqui Eu fiz Botanical Brewery Não só porque eu estava afim Sei lá Depois eu vou utilizar Essa aqui é moral Eu já deixei um lugarzinho pronto Um lugarzinho especial para ele e tal Botando aqui Brewery Que ele requer um Brewery Stand e tal Nada demais Runy of Mana Que eu gastei duas Mana Pearls Uma para fazer outro negócio Outra para fazer esse Então é uma Mana Pearl É só você jogar uma Ender Pearl ali No No Semana Pool Para fazer esse cara Então ele não é muito carinho não Não é muito expansivo Eu fiz também os blocos Os blocos ficaram legais Tem o Soul Brick Soul Brick Muito legal esse bloco Ele precisa de Soul Sand Em volta de Stone Bricks 4 Soul Sand em volta de Stone Bricks Nós também fiz o Truden Dirt Esse daqui já é Ele já é mais Requer uma preparação Ele requer Dirt E uma Send Faz 4 Truden Dirt Só que essa Dirt aqui é diferente Você vê que ela é Coarse Dirt Então para fazer ela Você precisa desse carinha aqui Alchemic Catalyst Que você coloca ele embaixo Do Mana Pearl Você bota o Alchemic Catalyst Embaixo do Mana Pearl Ele vai ter a habilidade De transformar coisas em coisas Por exemplo Vou jogar essa rota em Flash aqui Ele vai transformar Em Leather Tá vendo? E se eu jogar A Dirt comum Ele vai transformar Em Corsa Dirt E ele requer Catalyst Ele requer algumas Bril Stands E um Mana Pearl E um Mana Pearl também E umas Bril Stands Então nada demais Aqui fez na minha base Aqui eu fiz um lugarzinho Aqui para o meu Para fazer Terrestre Porque esse vai ser o lugar Que faz Terrestre Se você joga Botânia Você vai saber E aqui é um lugarzinho Para o Encantamento Do Botânia Que é muito OP Aqui é um lugarzinho Para o meu Portal dos Elfos E tal Então fiz várias coisas E aqui Depois eu vou colocar Hydrangeas Que é aquela plantinha Que gera Mana A partir de De água Então já fiz uma torre Para eu fazer as Hydrangeas Que vai ser a grande Produtora de Mana Porque eu quero parar De fazer esse negócio Do Charcoal Também Fiz Um lugarzinho Aqui Para o meu Blood Alters Vocês podem ver Que está bem legal Nada demais Gastei apenas Como Stone Stone Slabs Stones comuns Nada demais Eu só fiz O Shape Do Altar Level 6 Da Tier 6 Do Blood Alter Então eu montei De todo Até Negócio 6 E todas Essas Cobblestones Vão ser o lugar Onde vão as runas Aliás Essa aqui Não é tanto assim Não Essa aqui vai menos Depois eu tenho que Diminuir Então todas Essas Cobblestones Vão ser Substituídas Por runas Para melhorar O Altar E tal Aqui no Altar Eu botei Várias Crafting Tables Que eu vou precisar Para várias Craftings Tem um baú aqui O meu Steve Manager Está fazendo Produzindo Stones Automáticas Tá Eu fiz um Setup Depois eu mostro Que eu vou fazer O próximo episódio De Botânia Sei lá Ou de Blood Magic Depois eu mostro Mas por enquanto Ele está gerando Bastante mana aqui Você pode ver Que eu fiz A minha Canade Tudo que eu fiz Para o Botânia Para a minha Canade Ela requer um pouquinho De mana Para regenerar A minha vida Então eu venho aqui Sacrifico o meu sangue O sangue enche rapidinho Eu fico com muita fome Vai precisar De bastante comida Mas está bom Está gerando Uma boa quantidade De Life Points Quase morri E aqui já tem Quase dois Stacks De Blank Slate Nice Depois vamos brincar Com esse cara Mas esse episódio De hoje Eu preciso resolver Alguns Ipencilhos Algumas coisas Que eu preciso resolver Eu já fiz esse episódio Eu estou refazendo ele Eu fiz O som ficou muito baixo Então eu não consegui fazer Então eu não consegui Que ele ficasse bom Então hoje A gente vai Eu quero mostrar para vocês Um novo mod Que saiu agora Saiu do Beta Há pouco tempo E agora que ele virou público Que é Imersive Engineering E eu acho ele muito interessante Você deve estar Tendo problema Qual o interessante dele O interessante dele É o shape É o formato Que ele dá as coisas Por exemplo Ele utiliza cabo De luz Não é cabo Aqueles cabos Que vai direitinho No chão Ele usa um fio Mesmo de luz Ele tem poste de luz Ele tem cataventos Que são cataventos De verdade São windmills De verdade E Watermill Que é o cata-água Vamos dizer assim Ruê É uma roda É uma roda Que você joga água em cima E ela começa a girar Porque a água Está correndo Então ele tem um shape Muito legal Imitando Imitando Essa era Vamos dizer assim De construção Uma área industrial Então eu acho bem legal Bom Primeiro lugar Que eu fiz duas construções Para dar início Ao Immersive Engineering Eu fiz isso no episódio Que eu gravei E não ficou bom Só que eu não vou destruir Para refazer de novo Para vocês Então tá Vamos lá Eu fiz Blast Furnace Blast Furnace É assim Immersive Cara Esse mod Promete Promete ser muito bom Esse mod aqui Blast Furnace Não O primeiro Eu acho que é o Cook Oven Que você deve fazer Cook Oven Ele requer Bricks Qualquer Sandstone Ou maior Sandstone Shiseled Stone Smoothstone E Clay E Bricks Comuns Você faz dois Cook Ovens Você já deve saber Fazer Cook Oven Mas esse do Immersive Engineering É diferente E tem Blast Furnace Também Que ele requer Nether Bricks Cozinha As coisas do Nether Com Bricks Comuns E um Blaze Pounder E ele faz dois E você vai precisar 27 blocos Para fazer uma construção Zinha dessas Tá Então Porque Ela é 3 de altura 3 de largura E de profundidade Para lá É 3 também Então ele é 3x3x3 Qualquer construção dessa Depois que você fez O 3x3x3 Geralmente as Blast Furnace Você deixa um buraco No meio Ali Lá dentro Mas nesse não Você coloca o buraco No meio 3x3x3 27 blocos Quando você terminar De construção Não vai acontecer nada Daí você vai precisar Do seu Engineering Hammer Que é esse carinha aqui Vamos ver onde ele está Aqui Feito comum Com sticks Comuns Strings E Iron Inglots E também você vai precisar Do livrinho Eu aconselho muito A fazer o livrinho Do Immersive Engineering Que ele é um book Com leather Que você faz ele Muito interessante Bom Quando você terminar De fazer a construção Você vem aqui Botão direito Com o martelo Ele vai fazer A construção Ter essa animação Aqui bonitinha Animação não Esse desenho Bonitinho E ela vai ser ligada Quando ela for ligada A Blast Furnace Você coloca charcoal Não pode ser carvão Tem que ser carvão vegetal Tem que ser charcoal E você joga Iron Ingots Lá dentro Para ele transformar Em Steel Ingots Um método bem legal De fazer Steel Ingots Só que demora pra caramba Como era de se esperar Então eu tenho aqui Não tenho Vamos botar mais Consome muito charcoal Ainda bem que O meu machadinho Aquele que eu faço Charcoals Funciona pra caramba Tá funcionando bem pra caramba Deixa eu tirar Esse Steel Ingots Daqui Eu tô com quase Dois stacks De Steel Ingots Nice Vamos ver Se esses dois stacks Vai servir Pra tudo que eu quero Tá E o segundo É o Coke Oven O Coke Oven Você joga carvão Ou qualquer material Que queime Eu não me lembro Quais são Mas eu jogo Carvão comum E ele Com o tempo Bem longo Ele vai transformar Esse carvão Em Coal Coke Tá Que ele Ele é melhor Que o carvão Ele é o dobro De eficiência De um carvão comum Tá O carvão Queima 1600 ticks Vamos dizer Do tempo Dele E o E o Coal Coke Queima 3200 Então ele é o dobro Tá E fora isso Ele gera Um liquidozinho Aqui do lado Tá E esse liquidozinho O nome dele é Creosote oil Tá Vamos ver Se tem outro É Creosote oil Vamos ver Se tem outro Jeito de fazer Não Tem outro jeito De fazer Pelo jeito Aqui Dá pra queimar Carvão Bloco de carvão E Madeira Ah Nice Ah Ele queima Bloco de carvão O que que eu tô fazendo Então é bem melhor Ele é bem melhor Vamos queimar bloco de carvão Aqui Pra gerar uma boa quantidade De Depois eu venho aqui pra cima Pra mostrar isso aqui pra vocês Eu não tenho uma crafting table Mas eu preciso dar uma organizada Eu já vou voltar aqui pra cima Pra mostrar Esse carinha aqui Vamos botar bloco de carvão É melhor que bloco de carvão Vira bloco de Koukuk Koukuk Ele deve demorar, com certeza ele deve demorar mais Mas, é melhor Como é que eu estou aqui? Nossa, eu só tenho um stack de carvão agora Nem sei se ele valeu tanto a pena assim Ah, eu não quero nem saber, depois eu pego mais carvão Vamos aqui na brush furnace, vamos jogar metade desse stack aqui Vamos tirar esse call cook, vamos tirar esse call cook aqui E vamos gerar isso daqui E ele vai gerar um líquidozinho chamado creosalt oil E é um material que eu preciso para mexer no immersive engineering Aqui por baixo eu tenho fios, nada demais Tirando o líquido, está vendo? Ele tem ali um servo comum do Thermodynamics Com cabo comum do Thermodynamics Não é um líquido quente, então não vai estourar o cabo Então pode ser o cabo comum mesmo Trazendo todo o líquido desse carinha aqui e desse carinha aqui Para a minha drum Então eu tenho 29 buckets ali de drum O que está muito legal Nice, agora eu já tenho coisas para brincar Aqui na câmera com vocês Esse carinha aqui Outros updates O Drawers Drawers são o que? É um mod novo Um mod novo Storage Drawers É o nome do mod Ele é mais ou menos que nem o Java Barrels Sabe? Aqueles barris do mod Java Mas eu achei mais legal Eu achei mais legal Ele é novo Sei lá, eu achei mais legal Bom, ele não é tão eficiente Mas ele dá para dar upgrades Também assim como o Java Barrels Cada um desse carinha aqui Drawers Ele Um bloco Ele está em um bloco só Ele só aceita um tipo de item E ele Armazena 32 stacks Que é a metade do Java Barrels Mas você pode dar upgrade nele também Mas ele tem a opção De fazer Em um bloco Você pode ver aqui Em um bloco Ele armazena dois itens diferentes O que é muito legal Daí Você 16 stacks em cima 16 stacks embaixo E ele também tem a opção De quatro Itens no mesmo bloco Entendeu? Ele vai poder armazenar Quatro itens no meu bloco Então ele vai Vão ser oito stacks de cada Isso é bom para você Tiver coisas pequenininhas Assim Que nem Por exemplo Eu não vou encher 32 stacks De uma semente só Então você faz aquele O drawer De quatro blocos em cada Que você vai ter E ele tem várias Funcionalidades boas também Por exemplo Quando você liga eles Quando eles estão ligados Um do lado do outro Bonitinho Todos ligados Aqui atrás tem mais barris Aparentemente não tem nada Mas você Se você quer ficar duplo Aqui Ele joga todos os seus itens Que estão ali Nos negócios Ele joga todos os seus itens Do inventário Lá para dentro Então as minhas Maçãs foram para lá Está vendo? Para um negócio de maçã E ele tem a possibilidade Também de você Adicionar um hopper E um baú Em cima Então todos os itens Que você jogar aqui Vão ser automaticamente Jogados para todos os negócios Você não precisa ir lá E clicar Para jogar as coisas Então é muito interessante É muito interessante E uma coisa Que eu fiz Mas ainda não consegui direito É que isso daqui Pode ser ligado Com um novo negócio Do Enderio O Enderio Ele está na versão 1.2.8 Eles estão quase fazendo Um grande upgrade Para dar uma versão Para o 2 Na verdade ele está na versão 2.2.8 Eles estão planejando Em pouco tempo Fazer a versão 2.3 Da 2.2 Da 2.3 Então vai ser um upgrade Muito grande Vai mudar tudo Vai mudar tudo No Enderio Até as Até Os blocos Vão ficar diferentes Tudo vai ficar diferente Vai ser um grande upgrade E eles vão lançar Um negocinho Que é um negocinho Parecido com Applied Energistic É um Vamos dizer É uma telinha Que nem a telinha Do Applied Energistic Que você acessa Os seus baús Nela Nessa telinha Você pode ligar Os cabos O cabo de item Do Enderio Você pode Ligar esses cabos Em todos os seus baús Daí você Liga os cabos Em todos os seus baús E liga nessa telinha O que essa telinha vai fazer Ela vai acessar Todos os inventários Que estão nos seus baús Com baixo custo Com baixo custo Então é um Applied Energistic Para começo de jogo Não é tão bom Que nem a Applied Energistic Mas É muito bom No começo de jogo É muito bom No começo do jogo Porque é barato Aquilo lá Entendeu Não é uma coisa Que nem a Applied Energistic Que você requer Uma grande preparação Então Está no beta ainda Essa versão do Enderio Por isso que eu não consegui Instalar Estou doido Para que lance logo E o mais interessante É que eu vou poder Ligar essa telinha Aqui no meu Drawers Controller Já fizeram os tests E funcionam Então eu vou Eu vou botar Minha telinha aqui Perto do Drawers Controller E eu vou acessar Todos os itens Dos meus Drawers Tá Todos os itens Desse mod Do Drawers Através da minha telinha Então vai ser OP Vai ser muito legal Para começo de jogo Vai ser muito legal Para começo de jogo Então Infelizmente Eu não estou conseguindo Utilizar essa Funcionalidade Mas vai sair Tá Agora vamos voltar Para o Immersive Generate Vamos voltar Para o Immersive Generate Eu vou precisar Eu acho que Bastante madeira Tá Vamos começar E eu vou precisar Também De uma Crafting Table Aqui embaixo Que eu tirei A Crafting Table Daqui E nunca mais Voltou Então vamos Vamos recolocar Essa Crafting Table Aqui Tá Eu acho Que eu vou fazer Assim Um, dois, três Um, dois, três Um, dois, três Vamos fazer Botals Tá Um, dois, três Quatro, cinco Seis Tá Com esses seis Vamos fazer o seguinte Vamos pegar um stack De você Vamos fazer Outra Crafting Table Para ficar aqui embaixo Vamos botar você Aqui por enquanto E eu vou fazer o seguinte Assim E assim Tá Então esse líquido Ele vai transformar Isso em Wood Planks Treated Que é Deve ser tratado Alguma coisa assim Vai ser um wood planks Tratado E tal Bem bonitinho Vamos voltar Para o immersive Immersive O que eu quero fazer Com o immersive Engineering Engineering Gerar Energia Tá Vamos fugir Um pouquinho Do básico Do 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 Survival Generators Vamos fugir De tudo aquilo lá Que a gente sempre fez Na vida Eu primeiro Acho que eu vou fazer Um modo mais básico Mais passivo De gerar energia Do immersive Que é o Thermo Electric Generator Tá Ele requer 3 ingots Constant Ingot Como é que eu faço Esse carinha No aloes No aloes Melter Pum 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 Níquel Ah ele pode fazer Numa máquina Ah ele tem Crushers Que legal Que legal Mas é legal Mesmo Olha o tamanho Da máquina Eu já vi Essa máquina É um pulverizador Só que ele é uma máquina gigante Ela parece ser um esmagador Mesmo Os itens vão indo Para dentro Dessa máquina E tem uma roda dentária Que vai girando E quebrando os itens Então tem uma animação Legal É o pulverizador Desse mod Que é mais realista Vamos dizer assim Não é um bloquinho Que Que nem um pulverizador Que é um bloquinho Que Nada Ele parece É uma máquina gigante Que Ela tem umas roda dentária Que vão quebrando os itens Muito louco Muito louco Ah Só que Hum Agora não Cara Eu não vou poder fazer isso daqui Isso aqui Eu vou precisar de máquinas Para fazer isso daqui Não é mesmo Eu vou precisar De um pulverizador De verdade É Eu vou precisar De um pulverizador De verdade Para eu fazer isso daqui Ou um grinder Para Nickel And copper Um crusher Vamos ver Tues Overview Resourcer Power Power Generators Tools Crusher Nossa Olha o tamanho da máquina Vé Tá Ele requer vários tipos de blocos Steel Scaffolding Esse é o shape Ó Vamos ver É Esse primeiro você monta É um multi-block Tá Ele é um multi-block Ele vai ter 5 por 5 por 3 Então vou precisar de Scaffoldings Steel Scaffoldings E Light Engineering Blocks O segundo andar Vão ser Steel fences E mais Light Engineering Blocks E o terceiro andar Uau Hoppers Que loucura Será que era fazer isso Eu acho que era Tá Então Para eu poder fazer isso Vamos ver Light Engineering Blocks Eu vou precisar Hum Nada Nada de Tão grande Eu vou precisar de muito copper Eu não tenho tanto copper assim Não sei Heavy Engineering Blocks Tá Requer Steel Ingots Que eu ando fazendo Então tá tranquilo Scaffoldings Steel Scaffoldings Não Eu preciso de Iron Scaffolding Hum Ué Mas só tem um Scaffolding aqui Steel Scaffolding Steel Scaffolding Steel Scaffolding Steel Scaffolding Ah É porque O sprite tá diferente ali Mas É a mesma coisa Steel Scaffolding Uau Vai muito Steel Velho Ah Gera 6 Nice Steel Fences Tá 16 Então vou precisar de bastante Steel Scaffolding Pra fazer esse Crusher E ele precisa de energia pra funcionar Então vamos precisar de energia primeiro Tá E de energia Pra Gerar energia Eu não preciso necessariamente Ter Essas máquinas Eu posso fazer ela Eu posso fazer Windmill Cadê Windmill Vamos ver Gente Eu tô aprendendo ainda Windmill 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 Nice Eu vou precisar de esse carinha aqui Porque é ele que vai puxar a energia Kinetic Dynamo E eu vou precisar de Copper White Coil Nice Eu vou precisar de você aqui Uau Tá Então bastante coisa Provavelmente Copper Bastante Iron Eu acho que era Isso Deixa eu pegar mais Iron aqui em cima Eu Eu não achei Copper Na minha última escavação Não é? Não Não achei Copper Vamos botar esse Iron ali Vamos botar esse Iron ali tá vamos deixar um ar queimando aqui então eu acho que Windmill o negócio é o seguinte tá a Windmill ela vai gerar energia tá aqui eu tenho um primeiro de madeira ó eu vou botar essa Windmill daí eu vou botar vamos dizer o catavento delas tá a parte que é o catavento e tem a Windmill Blade que é de madeira e tem a de essa daqui deve ser a melhor Improved Windmill que ela requer Industrial Hemp que é daquelas plantinhas que eu quero para fazer o Improved Windmill e depois eu acho que tem uma melhor não tem não provavelmente tem mas eu não tô achando aqui nem vou me preocupar com isso só que ela ela gera energia quanto mais alto tiver e eu não quero ver esse negócio de quanto mais alto tiver eu vou fazer Watermill tá eu vou utilizar Watermill para me fazer então para fazer Watermill eu acho que é você aqui Waterwheel na verdade Roda de Água Tratad Sticks eu não sei se é isso Uau é caro é caro é caro é ainda bem que eu tenho aqui para caramba mas é caro hum será que o Coke Oven eu posso colocar ele ali e depois vamos testar e aqui será que eu posso botar o Coke Oven ah ótima maneira né eu vou pegar dois Stacks aqui de Iron para ele continuar a fazendo o meu Steelzinho ali aqui ó mais Steel vai faz mais Steel hum tututum um Coke Oven e faz mais Steel tá nice vamos separar aqui bem bonitinho uma quantidade boa correta boa correta balanceada hum e aqui continua gerando tá então vamos jogar aqui algumas coisinhas fora que eu preciso de eu preciso de espaço bom 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 não esse Iron vem eu vou continuar cozinhando esse Iron não não você fica que você vou precisar tá então que trolagem ah não 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 ali uh eu achei putz o jogo me trolou cara não trolou não tá tudo good all good tá agora vamos fazer aqui vou fazer mais oito nice mais sessenta e quatro dezoito papapá esses dezoito vão fazer você hum pam pam opa pam ai não pam 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 9 tem 15 eu tenho dá para não fazer 3 hum 3 é um número bom mas eu quero o dobro tá vamos fazer 6 windmills pum 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 vamos ver o que eu posso fazer com isso daqui quantos eu vou fazer 6 nice opa uma ótima quantidade tá para receber energia dessas rodas eu vou precisar do kinetic dynamo então para isso eu vou precisar de vocês bom não posso porque eu não tenho vocês tá tão 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 vamos fazer 2 porque eu vou fazer 2 kinetic dynamo tá bom preciso de algumas redstones 2 kinetic dynamo um dia que eu vou construir essa construção porque é uma construção gigante e outra coisa tá eu preciso eu com isso eu tenho os fios mas eu vou precisar de um pouquinho de mais de fio e vou precisar de baixa voltage lv é baixa voltagem tá low voltage medium voltage vamos dizer assim newcom eu tenhocrire então tem uma EV voltagem tá valitaötetê tem um jogador e tem um outro jogador um pouco eu acho que isso aqui vai gerar umaدا toque margar uma volume vol king então deve ser esse daquilo carinha ela vai precisar de hard net clay lvl Such a troll! E elas cozidas, não é verdade? Vou botar 8 aqui e 8 aqui. E um dia que eu vou botar esses carinhas. Eu acho que está na hora de fazer um corte aqui. Agora eu preciso saber onde eu vou colocar esse carinha aqui. Será que aqui seria legal? É porque eu quero fazer uma coisa bonita, tá? Eu não quero fazer aquelas coisas bagunçadas que eu fiz no outro Let's Play. Que geralmente eu faço nos meus outros Let's Play de modded. Eu queria fazer uma coisa legal, que nem eu estou fazendo uma construção de botão ali. Bem meh a minha construção. Mas legal até. Não está ruim. Rui. Rui não está. Mas ainda está meh. Tá, eu vou fazer um corte para 18, tá? Vamos cortar para 18 aqui. Eu vou arranjar um jeito. Talvez o interessante de eu fazer o Water Mill, é a água descendo lá da encosta daquela montanha e passando pela corrente deitada. Ah, sei lá também. Bom, já volto. Vou fazer um corte para 18 e vou fazer algumas coisinhas aqui. Tchau.